Dever é algo tão constrangedor que todo mundo prefere não falar sobre o assunto. Em Palmas, de acordo com dados da Câmara de Dirigentes Logistas, em parceria com o SPC Brasil, quase 130 mil pessoas físicas estão com nome sujo em empresas da capital. De acordo com o presidente da instituição, o lojista precisa se precaver para evitar o não pagamento por parte dos clientes. É importante que o empresário faça um bom cadastro do cliente na hora de conceder o crédito. Isso facilita bastante para você recuperar esse crédito. Além disso, é você utilizar as ferramentas que existem no mercado para você monitorar isso. Uma das ferramentas é justamente o cadastro do SPC. A partir do momento que o comerciante cadastra essa dívida no SPC, o crédito do cliente é bloqueado no país todo. Isso é muito importante para que você consiga receber esse dinheiro novamente. As dívidas totalizam um montante de cerca de 190 milhões de reais, divididas em pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, pelo menos 7 mil pessoas estão com o CNPJ negativado, um total de 150 milhões de reais em dívidas na praça. Esse professor de economia explica o porquê de tanta gente ainda estar no sufoco com as dívidas. Nós vivemos numa sociedade muito consumista. A população consome mais do que necessita, exatamente por esse impulso de consumo. Nossa propensão marginal a consumir é muito maior que a propensão marginal a poupar. Nós sempre pensamos em consumir e não a poupar. A facilidade de crédito, compra a prazo, isso aí ajuda muito. O limite do cheque especial, isso aí ajuda muito a aumentar o consumo. Então, as pessoas não consomem dentro do seu orçamento familiar, ou seja, dentro da sua renda. Extrapola a renda. A taxa de juros numa compra a prazo é muito alta. Apesar de que você, em número, parece pequeno, 1, 2, 3% ao mês, mas se você capitalizar isso aí no ano, essa taxa é muito alta. E isso aí vai se tornando uma bola de neve e o consumidor se perde quando ele vê ele estar endividado. E para evitar que o nome fique sujo, o professor recomenda que o consumidor coloque todas as dívidas na ponta do lápis. É evitar consumir por impulso. Primeira coisa. Consumir pela necessidade e não pelo impulso. Anotar numa planilha de orçamento todas as entradas de receitas, ou seja, sua renda, seu salário, e anotar todas as despesas, por mínima que seja. Ou seja, ela comprou uma pipoca lá num sábado à tarde, lá na praça, anota. Comprou o ingresso do cinema, anota. O refrigerante, anota. Porque isso aí faz a diferença. No subconsciente, essas pequenas despesas parecem que não fazem o resultado tão grande na despesa, mas quando você soma tudo, você tem um susto. Você vê que as pequenas despesas muitas vezes é maior do que as grandes despesas. Porque as grandes você lembra, as pequenas você não lembra mais. Então, consumo consciente, consumir o necessário, só o que necessita naquele mês. Hoje você não precisa mais comprar, fazer estoque, porque os preços vêm caindo de um mês para o outro. Então, muitas empresas fazem promoções, liquidações. Então, consome o necessário agora, depois consome o que vem depois e assim sucessivamente.